Como um anjo cruel você irá seguir Vai em frente e torne-se uma linda O azul, vento a soprar Golpeia o meu coração já em dor Seu sorriso mostrou como alvorecer Recordo você a me observar Vibrou, sentindo o tremor Buscando entender, procurou o porquê Em seus olhos perder, sem saber onde ir Se o seu destino prosseguir Daqui pra frente vai ver o que deixou E como enfrentar lembrará Aquelas asas irão carregá-lo até um futuro melhor Como um anjo cruel em tese irá viver Aprender a voar por este céu azul Pode estar preso sem saber o que fazer Ao trair toda a sua esperança Agarra a luz e a este céu quer que reluz Vai em frente e torne-se uma linda Vai em frente e torne-se uma linda Ficou por tempo a dormir No laço irá encontrar o amor E o sonho a chamar Prestes a conduzir Durante a manhã verá a luz E assim a lua brilhou Guardando em si o que ainda é luz Eu queria o dom de um tempo reger E o mundo parar ao redor O motivo de seguir está perto De enfim revelar onde está Compreenderá por si mesmo a razão do porquê esta força conduz Como um anjo cruel em tese irá viver Está sofrendo porém apenas começou Não se prenda a esta vida se partir Pois o sonho também verá a morte Seja forte e brilhe mais que qualquer um Cai em frente e torne-se uma lenda Há quem irá prosseguir e mudar o destino e a história criar Mesmo que saiba que não viverá Jamais pensem em tentar fugir Como um anjo cruel em tese irá viver Aprenderá voar por este céu azul Pode estar preso sem saber o que fazer Ao trair toda a sua esperança Agarra a luz e a este seu pé que reluz Vai em frente e torne-se uma lenda Maria Maria Sempre a rei só Maria 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 Maria